Sua amizade trouxe um colorido novo à minha vida E esteve presente nos momentos mais difíceis E eu sou a pessoa mais sortuda do mundo por essa dádiva Espero ter sabido dar valor Mas talvez não tenha dado Porque às vezes você não vê Que a melhor coisa que já aconteceu a você está ali Debaixo do seu nariz Mas tudo bem também É, tudo bem Porque eu percebi que Não importa onde esteja Ou o que esteja fazendo Ou com quem esteja Eu vou sempre Com toda a força Verdadeiramente Completamente Amar você Amar você Não importa onde esteja Amar você 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 E aí 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 E aí